. Começa agora com o programa Costa Vivo Brasil, oferecimento Vista Costa Brasil. Itarcísio Matheus Veste, ótica e relogiaria São Sebastião. Ótica e relogiaria São Sebastião. Tradição e qualidade que você conhece há anos. Em São Sebastião, Caraguá e Ilha Bela. Relógios das melhores marcas, óculos de sol, joias e com atendimento personalizado. Preços diferenciados, descontos especiais e as melhores formas de pagamento. Na Ótica e Relogiaria São Sebastião, você conta com serviço especializado, rápido e de qualidade. Ótica e Relogiaria São Sebastião. Tem sempre uma perto de você. É isso aí galera, mais um programa Costa Vivo Brasil, transmitido para todo o planeta através do site costavivebrasil.com.br. Estamos aqui em Caraguatatuba, no Hotel Costa Norte, onde os três malandros da laje que estão aqui do meu lado, diretamente do SBT da Praça É Nossa, fizeram, na realidade, ficaram alguns dias com o Tarcísio e o Matheus, fizemos uma amizade muito bacana e nós vamos contar um pouquinho dessa história, desses meninos que chegaram aonde chegaram, não foi por acaso. Costa Vivo Brasil começa agora com três malandros na laje, Duca Bantaleão, Jefferson Farias e também Rafael Carvalho. Não sai daí não, Costa Vivo Brasil começa agora. Valeu! Pelo Bernal! A Marquesinha alisa muito o seu cabelo! Bom galera, vocês estão vendo aí, Costa Vivo Brasil, diretamente de Caraguatatuba. Fazia tempo que eu não gravava aqui em Caraguá, mas por um motivo muito especial, né? Esses três meninos que eu falei para vocês, eu vou começar com o Duca, porque na realidade a gente acabou fazendo uma amizade muito bacana nesses dias que eles passaram comigo aqui, aonde nós produzimos a peça no Teatro Maricóvas e também fizeram stand-up aqui no Mariterra Restaurante. Mas o Duca contando um pouquinho da história dele, eu falei, caramba, né? A galera precisa saber como é que eles chegaram aonde chegaram e o Duca está aqui do meu lado. Um bom dia, Duca. É um grande prazer ter você no Costa Vivo Brasil. Opa, prazer é todo meu. Tamo aí, braço. Tamo aí, tamo aí. Pode perguntar. Agora, bom, você está com quantos anos hoje? Só para a galera saber a sua história. Carioca, enfim, esse negócio de signo, daqui a pouquinho eles vão tirar um salvo do signo aqui. Não quero falar de signo. Vamos falar sobre a sua história de vida. Carioca da Gema. Niteroense, graças a Deus, né, cara? Lá de Niterói. Tenho alguns anos de vida. E, peraí, peraí, cara? Cara, a idade é uma coisa, meu irmão, interna, sabe qual é? Vai fazer 40. É, eu estou com 40 já, cara. Agora, agora... Só 40? Agora, pô, não... Fala pra gente aí. Cara... Quanto 40? 41. 41. E 11. 11? Pô, cara, qual o problema da minha idade, bro? Agora... Eu sou mesmo. Eu não sei, pô. O Jefinho tem 22, qual é o problema, né? Não, Jefinho. Jefinho tem 22, não. Jefinho tem 24. 22. 24? É, eu tenho 24, né? Bom... Eu tenho 29. Mas, enfim, você vê, né? Você vai conhecer a história deles agora. Agora, porque... Como é que eles se conheceram? Como é que eles chegaram na Praça É Nossa? Enfim, Duca, você me contou que teve, na realidade, um teste no Faustão. E eu quero que você conte essa história. Como é que foi pra vocês chegar onde vocês chegaram? Então, em 2010, nós fizemos uma pré-eleção lá no Faustão, né? Que nós três fomos. Competimos entre nós três mesmo. E o teste era igual isso aqui. Era a câmera e a gente ia contar... Fazer o nosso trabalho lá de humor, né? Como eu sou muito retardado, eu contava as piadas e ria pra mim mesmo. Já que não tinha plateia nem nada. E aí a gente passou. E fomos fazer o teste de plateia. No teste de plateia, graças a Deus, a gente passou também, né? Foi engraçado que, na hora lá, quem vai primeiro? Aí, só vi todo mundo indo pra trás e eu fiquei na frente. Falei, ah, vai eu mesmo, né? Aí fui, passando em teste de plateia. No Avera, eu fiquei nervosão mesmo, no primeiro dia. No segundo dia, não. Mas como eu te falei... E na hora que você falou, os caras falaram assim, meu, você vai entrar ao vivo agora no Faustão, cara? Não deu uma tremenda na primeira vez? Até deu uma paranoia, porque tinha uma mulher na plateia que ria no meio de uma minha piada. Aí, depois, até o Faustão, meu irmão, na hora do intervalo, deu um maior esporro na mulher. E tinha um camarada meu, o Richard Ribello, também, que é comediante, que ele ficava o tempo todo pra mim assim, E aí, Duca, tá nervoso? Aí eu falava, não, brother. E aí, Duca, tá nervoso? Eu falei, cara, tô começando a ficar, né, bicho? Pô, você não para de perguntar isso? Mas foi maneiro pra caramba. E aí, em 2011, cara, teve o Faustão de grupo, né, que foi o primeiro que a gente chegou lá, que era pra reunir os grupos. Eu fui lá no Projac, conversei com o Henrique Matiz, ele perguntou, vocês têm um grupo? Eu falei, tenho. É um grupo, sou eu, o Cego e o Rafael. Não, mas peraí. Calma aí, que ele já passou, já atropelou tudo. Eu ia fazer essa pergunta pro Rafael, porque... Que lugar que você pegou nesse individual e que lugar também que eles pegaram, se eles foram eliminados antes, quem que foi o campeão? O campeão foi o Matheus Ceará. Rafael, por causa do Faustão. Ele não conseguiu passar, porque ele... Você tá chupando, c******. Fala. Rafael ficou na semifinal porque o Faustão atrapalhou ele pra caramba, e o negócio lá era de tempo. Jefinho também ficou na semifinal. Eu fui pra uma pseudo-final, mas perdi também. Desgraçado. Do jurado. Do jurado. Quem que é? Eles tão mostrando aí. Quem era o jurado? No primeiro, era Fafá de Belém, Neila Torraca, é aquela Graça e Massa Ferro. Graça e Massa... Eu sei quem que é. Eu sei. Aquela do Big Brother. É, essa mesmo. Quem mais? O que que ele entende de humor? O que que eles entendem de humor? O que que eles entendem de humor? É, mas ele que me ferrou, velho. Foi ele que me ferrou? Foi. Ele começou a falar que stand-up comedy não era piada, não sei o que, não sei o que lá. Mas foi isso, brother. Acho que hoje tem que acontecer... Agora, falando em Fafá de Belém, você é apaixonado por peito, né? Você fala na peça sobre peito, daqui a pouquinho nós vamos falar. Aí, Rafael, como é que foi esse maluco chegar pra você e ligar pra você, pro Jefinho, que o Jefinho já vai falar também daqui a pouquinho, e fala, meu, o seguinte, vem pra cá que nós três vamos fazer um texto aqui e vamos participar em conjunto do Faustão. Então, a gente... A gente tinha um trabalho de stand-up apenas. Eu tinha uma peça... Aí a gente sentou, não tinha... Tinha que fazer o texto pra mandar na semana. Na verdade, criar um quadro na semana. Eu tinha uma peça uns anos antes, comédia ventilador, com o ator Miguel Nader e tudo mais, que tinha um quadro final que era de... de três bandidos, na verdade. E aí eu vi com essa proposta de... Ah, vamos fazer uma coisa nessa linha, dos malandos e tal, do... do ser agulheiro. E a ideia veio tão naturalmente, o texto também, primeiro, acho que foi o mais fácil que a gente escreveu, né? Foi... Veio tão naturalmente que foi. E a gente testou praticamente... A gente tinha um show de humor lá em Niterói, Cambuí, a gente fez um... testinho de nada com plateia, mas o teste real mesmo desse quadro, que tá até hoje na Praça é Nossa, foi uma primeira vez ao vivo pro Brasil todo, gente. Nunca tinha nem testado, né? Quais semanas vocês ficaram nos falsos? Então, até chegar a final. Foram três... Três semanas. Três semanas? Três semanas. E aí, ô Jefinho, quando você recebeu o convite deles e participou, enfim, e que você via que realmente toda semana que você chegou na final e perderam na realidade, né? Eu queria que você contasse essa história dessas semanas no Faustão e até a final um pouquinho, porque eu assisti uma entrevista muito bacana no Daniel Gentili e eu sei o que aconteceu, o Aloysio até queria, eu queria que o Aloysio colocasse um pouquinho da matéria que ficou excepcional, tem no Google, não sei quantas curtidas, não sei quantas visualizações, foi muito bacana, mas eu quero que o Jefinho conte. Como é que foi, Jefinho? Ah, na verdade, a gente foi isso que o Rafa falou, a gente começou a participar e deu muito certo de primeira, assim, o primeiro quadro, a gente foi bem e tal, que era o risômetro, né? Assim, os grupos permaneciam na competição de acordo com o que o risômetro batia. E o risômetro tinha que bater lá no topo quatro vezes. E a gente bateu quatro vezes em, sei lá, nessas quatro primeiras piadas, bom, a gente já estava livre, já tinha conseguido o objetivo. E aí foi só curtir o quadro e aí a coisa foi rolando. Toda semana era um quadro, a gente escreveu... Na segunda já foi votação, né? Não, na segunda... É verdade, é verdade. Na segunda... Na segunda... Porque a primeira era eliminatória, quem conseguisse chegar, passava. Quem não conseguia, estava fora. A gente conseguiu. Aí na segunda já era risômetro e público votando. Aí dos quatro grupos que foram lá, dois iam continuar. Aí um foi a gente e o outro foi o outro. E a final, que já era... É, o outro foi o outro. Aí sem ser a gente, era o outro. Entendeu? O outro. Porque não era a gente. Era só o outro. Aí o... Mas você entendeu, né? O outro. Aí o que aconteceu é o seguinte. Que aí, quando chegou na final, aí a área tinha risômetro, mas tinha voto da plateia, voto do pessoal de casa e tinha jurado, entendeu? que era a grande final. Tinha até título de eleitor, era voto da p*** toda que tinha. Todo mundo votava. É, verdade. Legal isso aí que você falou. Legal, legal. Você pode guardar isso aí para usar. Aí o que acontece? É isso aí. Na final foram os quatro grupos. A gente teve a maioria dos votos do pessoal do público, o pessoal da plateia. Quatro grupos na final. Chegaram na final com o quê? Quatro grupos? Quatro grupos. Chegamos com o Aspiriguetes. Pessoal de Goiânia, que era o Aspiriguetes. Tinha um pessoal de Minas, que é o Caquinho Big Dog. E o... E o pessoal do Ceará. Mas a final, final, foi contra quem? Foi nos quatro grupos. Os quatro grupos? Quatro grupos. É, exatamente. Aí quatro grupos na final. A gente ganhou 50% do voto de casa. E aí, teoricamente, você divide os outros 50% para três grupos. O voto da plateia, 57% foi para a gente. Aí, teoricamente, você divide 43% para os outros três, né? E a gente teve um voto dos jurados. Só. O Márcio Trigo, que era, na época, diretor daquele programa Os Caras de Pau. Aí... Aí o... O... O Xerba votou e quem mandaram de votar lá que estavam pegando a porra dele. Oh, esse negócio aí é bom. E aí votou? E aí votou? Votou. Aí estava aquela outra menina que tem de muito de humor, a Maria Fernanda Cândido, a Cris... Cris Viana? Não sei quem é, cara. E a Fabiana Carla? E a Fabiana Carla. Que deu o voto final. Na verdade, o nosso problema com a Fabiana Carla não é o voto final. O problema da Fabiana Carla é que ela estava botando pilha lá para votar nos caras lá. E eu vi isso. E ela falou que não votou na gente porque a gente sacalhou a... A Cláudio Hanna. E como seria a revista de mulher pela... Quer dizer, uma piada da Cláudio Hanna que... Mas, enfim, agora... Nós estamos, na realidade, falando que eles são três famenguistas, né? Com os vascaínos do humor. É isso, ô? Do cão que p*** é? Cara, é até triste falar isso, né? Mas, cara... Mas é o que acontece, né, compadre? Porque é o seguinte, né? O primeiro lugar ganhava dinheiro. O segundo lugar ganhava um beijo, né? Nenhum beijo a gente ganhou lá, meu irmão. Não p*** nenhuma naquela merda. Agora é verdade... Nós ganhamos um monte de coisa, na verdade. Nós ganhamos projeção... Até hoje. É, ganhamos... É... Vimos que a gente podia trabalhar junto, formar uma peça. Essa peça que a gente apresentou aqui hoje. Você participou de programas legais, o Zorra. Chegaram a participar do Zorra também? A gente chegou a fazer Zorra. Chegamos a botar um quadro no ar. Chegamos a fazer participação no quadro dos outros colegas lá. Foi legal. E quando é que você chegou e recebeu, por exemplo, o convite do Jô Soares? Agora, no Morro da Caneca, Jefferson Farias. Peraí, Jefinho. Nós vamos pra um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto, que ele vai contar como é que foi. Na realidade, foi só você ou foi todo mundo? Foi. Eu fui um entrevistado, mas eles foram também, eu tava na plateia e tal. Não sai daí, não. Costa Viva e Brasil volta já, já. Vale muito, custa pouco. Viajar de férias com a CVC. A CVC tem tudo pra você montar sua viagem do jeito que quiser. Passagens aéreas, diárias de hotéis, aluguel de carro, pacotes completos e muito mais. com o apoio e a segurança que só a CVC oferece. Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade, então eu vou de CVC. Na CVC, momentos que valem muito, custam pouco. CVC, sempre com você. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. E já um outro peças em Ubatuba. O programa Costa Viva e Brasil apresenta VIP Gastronomia, de dar água na boca. Quando você pensar em comida japonesa, num ambiente familiar e muito agradável, vá ao Lek Sushi. Lá você vai se deliciar com sushi, sashimi, temaki, gyoza, ceviche, shimeji, osomaki, uramaki e nigri sushi. Hot roll doce e salgado, uma das especialidades da casa. Yakisoba, os tradicionais e de frutos do mar. Combinados a partir de R$19,90. Ah, você não gosta de comida japonesa? Não tem problema. O Lek Sushi pensou em você. Caprichadas porções de fritas, carne, frango, lula, isca de peixe ou camarão. Sem contar com a maravilhosa caipirinha de saquê e cartas de cervejas internacionais que você só encontra no Lek Sushi. Em dois endereços, Caraguá e São Sebastião. Paraty 33, cozinha internacional combinada às delícias brasileiras em peixes, frutos do mar e massas by Dom Pepe de Nápoles. Além de petiscos e porções que acompanham as diversidades do mais completo bar do Brasil. Fim de semana sempre uma atração musical diferente, com muita gente bonita e um atendimento de primeira. Quando você vier a Paraty, venha conhecer o Paraty 33 Bar Music Grill. E descubra porque esta é a casa mais visitada deste patrimônio do Brasil. Em Ubatuba tem leme 100% bar e lanchonete. De dia você toma o melhor e mais barato café de toda a região. Sempre acompanhado de salgados fritos e assados toda hora. Sem contar com o suco mais caprichado do calçadão de Ubatuba. Venha para o paraíso do litoral norte. De noite você já sabe. Leme 100% Império Tricolor. Mais que toda a torcida adora assistir os principais campeonatos de futebol. Leme 100% Império Bar e Lanchonete. Onde a galera se encontra. Em dois endereços. Na Praia Martim de Sá, a praia mais badalada de Caraguá, fica o Quis Conofre. Deliciosos pratos, drinks, bebidas geladas, água de coco e música ao vivo todo final de semana. Quis Conofre, o melhor ponte da região. Praia Martim de Sá, Caraguatatuba. Telefone 3882-1044. Venha fazer parte de uma aventura diferente. Safari, restaurante e bar. Para os amantes da boa culinária e dos bons vinhos. Descubra os sabores do safari, música, decoração temática e muita animação. Um ambiente diferente para todas as idades. Aventure-se nesse sabor. Visite o site safarirestaurante.com.br Em Campos do Jordão. Não, mas é complicado que as pessoas confundem, né? Tem gente que vê assim que eu sou cego, mas pensa que eu sou surdo. Fala alto, berra no meu ouvido. Uma vez eu peguei um metrô, sentou a coroa no meu lado, colocou a boca no meu tímpano, perguntou, você escuta bem? Falei, eu escuto, minha senhora, eu sou cego, não sou surdo. Falei, mas tem cego que é surdo também. Falei, porra, nunca vi ninguém se segue e se ferrar. Sabe demais, né? Vendeu cachaça na 6, infeliz, não é possível. Falei, não, mas tem. Cuidado, hein? Cuidado é um cacete. Vai agora, Toneto, quer me ferrar? Pô, outra vez foi no Rio de Janeiro, é uma cidade perigosa, todo mundo sabe, eu ando tranquilo, chega um cara por trás de mim, que eu me afundo. Falei, leva tudo, mas não foi andando comigo, não. Pega, pelo amor de Deus. Pensei que eu me assalto, porra. É isso aí, nós estamos de volta aqui no Costa Vivo Brasil. Com esses três artistas, comediantes, humoristas, passamos dias maravilhosos, não ganhamos muito dinheiro, não. Pelo contrário, mas assim, nos divertimos muito e também fiz amigos, né? Que a partir desse momento bacana, muita gente da cidade pararam a gente nas ruas e autógrafo e foto, como eles são realmente queridos pelo público. Jefim, como é que foi participar do jogo? Cara, foi uma surpresa, na verdade, porque a gente já estava na praça, né? E dar entrevista pro jogo é um... Tipo, todo mundo quer dar entrevista pro jogo. É um sonho profissional, uma realização profissional interessante, assim. E que eu já estava desencanado, porque estava na praça, eu não tinha conseguido antes. Falei, pô, agora que estou na praça, que eu não vou conseguir mesmo. Mas aí me ligaram certa vez e tal, falaram que estavam aqui pensando em fazer uma entrevista comigo. Eu fiquei até assim, caramba, pô, lógico que eu aceito, mas falei, ó, estou no SBT e tal, não sei se tem algum problema. Eles viram lá e falaram, não, não teve nenhum problema. E aí a coisa fluiu, assim, mas foi uma coincidência, uma feliz coincidência, na verdade. Muito bacana. Eu tinha feito o Humor na Caneca, que é um quadro dos Jusso Agres que passava lá nos anos 2010, 2009, que encerrava o programa. Pelo menos uma vez por semana eles chamavam um comediante e fechavam o programa. O comediante fazia lá um número de 3, 4 minutos pra fechar o programa. E eu fiz isso e tal. E aí, 4, 5 anos depois, ano passado, o Jusso Agres chegou pra um dos meninos lá da produção dele e falou, ah, eu queria entrevistar alguém lá do Humor na Caneca, que eu fiz na época. Seleciona lá alguns que vocês acham que tenha sido legal, que dá uma entrevista bacana. E aí eu entrei nessa, entendeu? Então foi uma coincidência. Já tava no SBT. Foi abril, mais ou menos, né? Foi abril. Interessante assim, a gente já tava no ar, já... A gente estreou em setembro de 2013. De 13. Na praça. Mas fixo mesmo, começou em janeiro de... 2014. 2014, a partir de janeiro. E aí, quando ele foi no Jô, já tava aqui 4 meses no ar, mais ou menos, ó. A gente na praça. E aí, são públicos um pouco diferentes. O público que assiste a praça e o público que assiste o Jô. E muitas vezes eu via no Twitter, assim, né? Sei lá, em agosto. Ih, caraca, o seguidor do Jô tá na praça. Não era o contrário. Era o contrário, né? Não era o seguidor da praça que tava no Jô. Agora, como é que pintou antes dessa entrevista o convite, ou se vocês foram lá, batalharam e correram atrás pra entrar na praça é nossa? Na praça... Na praça, na verdade, foi uma coisa engraçada, assim. Acho que o... O Duca já tinha ido tempos atrás, né? Lá, conversou e... E aí, falaram, ah, não dá, agora não dá, pá, pá, pá. E aí... Já eram vice-campeões do Faustão e foram bater na porta lá. E aí, na verdade, a gente ficou batalhando um tempo ainda na Globo. A gente ficou um tempo batalhando porque a gente é do Rio, muito mais perto, e tudo mais. Foi o que o Jô falou. Chegamos a fazer um teste com um quadro nosso lá. Foi aprovado, mas acabou que não foi lá. E... Aí... em junho de 2013, eu estava de férias no emprego que eu tinha, aí o Duca tinha marcado um show em São Paulo e pra mim e pra ele veio nós dois. E... Aí eu fui conhecer lá os bastidores e tal, conheci a dela. E aí já comecei a botar pilha na dela, que eu disse, porra, a gente vem, a gente dá o nosso jeito, tal, 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 pá, pá. A gente quer participar, a gente quer fazer. Aí, ela... manda o texto, vamos ver e tudo mais. Quando eu voltei, eu estava desempregado. O que você fazia? Qual era o emprego? Eu trabalhava na prefeitura, num negócio de passe livre pra pessoas com... portadores de deficiência. Aí eu estava desempregado. Eu falei, porra. Eu falei, Duca, eles têm que conseguir ir lá alguma coisa agora. Aí eu fui, o Jeffinho já tinha feito um texto pra praça. Só que estava grande pra caramba o texto, tudo mais. Aí eu peguei aquele texto que ele já tinha feito, trabalhei em cima daquele texto, e aí mandei, falei assim, ah, tá aqui o texto, tudo mais, pá, pá, pá. Papo de quê? Duas semanas, mais ou menos, né, Duca? Foi duas semanas, aí nós fomos lá apresentar o... piloto. Apresenta o quadro aqui. Aí fizemos, foi aprovado. Aí o Sr. Carlos, vocês vão gravar de 15 em 15 dias. A gente, porra, a gente está ótimo. Aí gravamos uma, gravamos outra. Aí em novembro não gravamos nada, a gente já ficou bem bolado. Aí em dezembro gravamos umas duas. E aí, pô, já na virada do ano, no outro ano, já éramos fixos do programa, escalado assim... E como é que é hoje, Jefinho? Por exemplo, pra você que eu tive a oportunidade de estar lá no Alex Sushi contigo logo depois do espetáculo, daqui a pouquinho a gente vai mostrar os melhores momentos dos três malandros na laje, lá no Teatro Mário Covas e também o stand-up aqui. Como é que é pra você, por exemplo, no Twitter, receber esses elogios, enfim, de que o cego é o melhor da praça, esses três malandros são os melhores comediantes da praça nossa. Como é que é, Jefinho? Eu fico pensando, né, cara, como que as pessoas são loucas, né? Na verdade, a gente se amarra, a gente faz o trabalho pra galera gostar mesmo, pra gente gostar, a gente senta, escreve, a gente tenta sempre fazer o melhor e que a galera curte. A piada tem que ser boa pra gente. É, tem que ser boa pra gente, tem que achar engraçado, senão... Eu tenho que achar engraçado. E aí... E aí o público vem junto. É, aí a gente... E aí, o bagulho na galera vendo a nossa onda também é muito maneiro, a gente se amar. E o texto que vocês fazem semanalmente pra poder apresentar cinco, seis, sete minutos na praça, cara, é muito louco, porque não é tão fácil assim como as pessoas imaginam, né, o Rafael? Não, não. Mas é prática, a escrita, a escrita, por aquilo que pareça, se tornou uma prática na nossa vida, então, você já pega um costume de escrever, escrever humor, entendeu? Não é toda semana que você tá com a cabeça boa pra escrever, mas... E usa, por exemplo, o Jefinho, o que acontece no dia a dia, o Duque, o Jefinho, enfim, fala o Duque um pouquinho, se vocês, por exemplo, alguma coisa que acontece na rua, ou com as famílias, ou com um amigo, acaba indo pro papel também? Ah, muita coisa, né, cara? A gente procura, né, tentar passar alguma coisa que já ocorreu com a gente, né, cara? Que seja engraçada, claro, que dê pra adaptar pra uma linguagem televisiva, sabe como... Porque tem muita coisa que a gente não pode falar, né, na peça a gente pode falar. É um apelido tardinho, né, cara? Um apelido que meu pai botou, muito carinhoso, bem retardado, retardadinho, vai retardado mesmo é o homem, o homem vai chegar e a mulher é outro troço ruim, lá no Rio, os caras pegam uma mulher todo pataúlho e faz assim, eu acho que a mulher vai ser sugada, né, tem a pata doida das mulheres, que as mulheres, as mulheres fazem o negócio, as mulheres botam o xilipone e quer que a gente olhe nos olhos dela. o homem não foi amamentado, eu sou tarado por feio, porra, a mulher vai botar o xilipone e nunca mais vou saber com os olhos dela. Toda hora caiu, 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 opa, porra, eu sou tão tarado por feio que eu tô pensando em botar dois peitos nas costas da minha mulher, imagina em nóia, ó, homens, imagina isso, abraçou a mulher, mais dois peitinhos, então, Rafael, como é que é isso tudo aí? Do quê? Como é que foi feita essa peça maravilhosa? Isso tudo aí o quê? Cara, a peça é o mesmo processo de todas as coisas que a gente faz, assim, nasceu de trabalho do que chega lá, é, nasceu do que chega lá, gente, tinha uma coisa esbarra na outra. Foram três esquetes que a gente fez no que a gente chega lá, e aí a gente pegou essas três esquetes, botou dentro do espetáculo, acrescentando mais coisas que poderiam se falar num teatro que não se pode falar na televisão, e botamos três solos intercalados, né, os nossos solos. esse é o mané marreco. Só isso? Qual foi aí? Só. Ih, meu irmão, pai, na moral, vocês estão de púria comigo, compadre, vocês têm inveja de mim, sussir, rapaz? Ah, maluca, o que acontece? Eu já fui artista nessa vida, já trabalhei, já trabalhei lá na televisão, aí é, já fiz novela, na Record. Muito antes. Ha, 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 b****. Ha, 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 vai ter fim do dia. Vai ter, fica assim. Vai ter a processão da Record? O que eu vou ter na porta é hoje. A maquiagem deles é um pouco forte, entendeu? Não é saber de artista não dá pra mim, não. Na moral mesmo, o que é? Não, quem diz artista? Ih, artista, 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 artista tem que ser completo, os caras falam lá, os diretores, era o artista, tem que ser completo. Você sabe o que é artista completo pros caras, mano? Tem noção o que é isso? É saber cantar, dançar, interpretar, se maquiar, dar um pouquinho de b****. Eu nunca vou ser artista completo não, irmão. Eu não sei cantar não, velho. Então ficou um espetáculo dinâmico, com início e meio e fim, por que pareça. mais nessa linha dos três, de cima da laje, uma coisa bem suburbana, carioca, seu dos marginais. Isso, a peça tem uma liberdade muito grande também, de a gente criar, de mudar, de improvisar, entendeu? Que bacana, olha, é uma história de vida muito legal, e, bom, ele falou que trabalhava na prefeitura, o Duca adora surfar, mas, o que você faz? Você já trabalhou na vida? Ou, o humor sempre foi a sua vocação, Duca? Eu já trabalhei pra caramba, já fui ajudante, já fui até ajudante de office boy, o office boy me dá, ajudante de office boy, por que ajudante de office boy? Porque o office boy que me dava ordem, é, já morei nos Estados Unidos, já fiz quase tudo lá nos Estados Unidos, só não vendi o corpite, já morei na Europa também, já trabalhei, como é que eu trabalho? E ainda escritor, até o livro, agora, nós fomos, eu levei, na realidade, o Duca aqui na Praia do Sapê, em Ubatuba, aqui pertinho, do Massaguaçu, pra que ele fosse surfar, porque ele me pediu, falou, Tarcísio, tô indo aí pro litoral, tal, pô, posso levar minha prancha? Falei, não precisa levar não, que o Tom Paul, que é um grande amigo aqui, um shaper, né, aqui da nossa, da nossa cidade de Caraguá, ele além de fazer prancha, é um baita de um surfista, e um baita de um amigo, vão mostrar lá os melhores momentos das suas marolas, que você conseguiu dar capote na marola, você já viu o cara dar capote em marola, já fiz? Na idade, acontece isso, o cara com 49 anos já não aguenta nada, tem gente que dá marola no capote, ele fez? Mostra aí, Luiz, I say my hell is the closet I'm stuck inside Can't see the light And my heaven is a nice house In the sky Got central heating And my heaven is a nice house 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 Yeah, yeah, yeah Can't see the light Keep it locked up inside Don't talk about it Talk about the weather Yeah, yeah, yeah Can't see the light Open up my head E aí, Topol? Beleza, irmão? Oi, hein? Encontramos a nossa amiga Carla, e aí, professora? Beleza? E aí, galera? Legal? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse dia único, né? Com esse nosso amigo, esse artista na realidade do SBT que chegou aqui A primeira coisa que ele me pediu foi que Poxa, Narcísio, eu quero na hora da minha folga surfar Mas na hora eu pensei em você Tem isso de você tipo ser o símbolo do surf em Caraguatatuba, Topol? Ah, na realidade eu já venho trabalhando com surf que já vai fazer 20 anos, né? E tô batalhando Gosto, né? De viver de trabalhar com o surf vivo do surf fabricando prancha de stand-up viajando fazendo minhas viagens E eu pego bem, né? E aí eu vim aqui pra trazer ele pra pegar uma merrequinha tá bem pequeno o fuel tá pra entrar aí na terça-feira e a gente veio presidiar ele aí pra dar uma remada aí, né? Pra ele tirar um pouco desse, né? Dessa marola dessa marofa dele, enfim E ontem você assistindo a peça Três Malandros na Laje, né? fala um pouquinho do que você viu ontem Cara, foi demais fui lá assistir não conheci ainda e cara dei muita risada os caras são demais mesmo stand-up top mesmo gostei muito e agora vou começar a assistir eles na Praça É Nossa que eu não conhecia agora gostei demais virei fã dos caras ceguinho com certeza nossa o Duca demais malé marrega o cara é demais tem que tá risada tô pra casa com a barriga doendo com a barriga doendo agora voltando ao surf lá por exemplo nós estamos vendo ele surfar ali logo atrás de você aqui né? o Duca e também o outro seu brother que veio junto com a gente com stand-up com remo quer dizer não é só o stand-up você tipo remar pelo mar afora ou dar enfim fazer o stand-up normal dá pra fazer outras outras aventuras com o stand-up também né? é na realidade são as modalidades né? existe o stand-up pra surfar que é pra você pegar onda aí tem o stand-up é o híbrido que dá pra você surfar e pegar onda tem o só de passeio e tem o race o race é pra fazer a travessia longa distância você sai daqui vai pra Ilhabela e tem várias modalidades né? a pessoa tem que esse que ele tá qual que é? é o de surf é o de surf é um amigo meu que fiz essa precha pra ele tá brincando aí tá pegando umas ondinhas então quer dizer que são são vários stand-ups então são várias modalidades né? várias modalidades e que não mas por ser várias modalidades por exemplo você tem que fabricar do jeito que o cara tá pedindo existe tamanho explica um pouquinho melhor já que você fabrica sim na realidade a pessoa tem que vir com a ideia do que quer que tem pessoas que só quer remar tem umas pessoas que quer pegar uma ondinha então pode fazer um de remada e surfar depende do que a pessoa tá procurando né? e na realidade tem uns race que é de atravessia que a pessoa gosta de competir entendeu? tem um Aloha Spirit assistir lá na Ilha Bela então a pessoa gosta de remar então já faz aquele race parece um caiaque a gente modela e é legal pra caramba e você vem muito aqui pro Sapê é onde você gosta de surfar onde tem mais onda entre enfim no litoral nessa região aqui de Ubatuba e Caraguatatuba é o lugar que você mais gosta de vir sim vem pro Ubatuba aqui tem umas ondinhas vem quando tem onda né? que eu gosto de pegar umas ondas um pouco maior e tal né? então vem aqui quando tem umas ondinhas agora você tava me contando que você é... bom ano passado ano retrasado a gente se encontrou várias vezes e você tava dizendo que você tava indo pra fora do país parece que pro Chile é... o que que você foi aprontar lá? conta um pouquinho pra gente fiquei sabendo que teve até um uma... um filme produzido ou um pedaço do filme explica um pouquinho melhor Tom Pô na realidade eu fui pro Peru né? com uma galera em 2010 e a gente fizemos um filme não foi Chile foi Peru? foi Peru é Peru, Chile é tudo na América do Sul né? fizemos um filminho e a gente lançou na Fundac foi legal pra caramba e... antes eu tinha ido pra Nicarágua e a gente lançou no cinema o filme foi bem legal tem essas imagens todas aí pra Luiz mostrar também né? nós vamos nós vamos mostrar um pouquinho dessa produção que você fez a gente já volta porque nós vamos falar também de Noronha que parece que você ficou apaixonado por lá fez até no coração aí no peito agora é 2015 agora é recente eu tava em Noronha e peguei uma sonda lá Noronha é o paraíso acho que é o Brasil é... a gente já fala já já sobre ela vamos mostrar primeiro o vídeo do Peru a gente já volta já já pera aí tá bom demorou é nóis é nóis agora fala um pouquinho de Noronha Noronha pra mim entrou na minha vida minha segunda temporada em Noronha e Noronha pra mim é o lugar mais bonito do mundo praia do Sancho considerado esse ano os eleitores elegeram a praia mais bonita do mundo praia do Sancho eu tive a oportunidade de estar lá e conhecer e pegar as sonda lá o suel entrou um suel grande de 3 metros de onda tem um vídeo também bacana umas fotos irado Noronha é o paraíso Brasil né eu acabo indo lembrando as coisas que você me conta tem também uma onda que você é uma das maiores parece que do Brasil ou do mundo que você vem surfando de muito longe é... fala um pouquinho melhor porque eu não tô lembrado de qual é é essa onda mas existe uma onda que você também chegou a pegar essa onda aonde que é que você... ah então é no Peru na realidade é Chicama as ondas mais largas do mundo 4 quilômetros Chicama coisa mais linda do mundo 4 quilômetros de onda 4 quilômetros de onda tive a oportunidade de conhecer lá no Peru é no norte do Peru e foi irado peguei lá surtei lá é uma realização total mesmo na minha vida e o que que tá acontecendo a galera tá optando mais pelo stand-up você mudou o foco continua a venda de pranchas ah na realidade o stand-up é um dos esportes que mais tá crescendo no mundo né e tá crescendo muito e a procura tá muito grande e na realidade eu tô fabricando mais stand-up pranchas de surf só pra muito amigo mesmo tô selecionando muitos amigos que eu tô fazendo pranchas mas stand-up total só stand-up cara e tô com uma fábrica bem legal bacana fiz um galpão lá tá crescendo de pouquinho em pouquinho o Aloysio tá mostrando as imagens aí tá muito bacana da sua fábrica enfim que eu fico muito feliz porque eu vi você construindo essa fábrica e nós como somos amigos há muitos anos a gente tem que desejar aos amigos felicidade enfim tudo de bom que você merece enfim você merece mesmo estar com essa fábrica no Morro do Algodão onde muitas pessoas em Caraguatatuba no litoral falam Morro do Algodão mas pô Morro do Algodão tem muitos talentos e você é um deles aí despontando no Brasil inteiro tem mais alguma coisa que você gostaria de falar além de convidar a galera pra conhecer sua fábrica dar o telefone e-mail o site na realidade é um esporte muito legal que faz bem pra saúde e quem quiser praticar me procura lá no Morro do Algodão tem meu telefone que é 12 97365719 e tem um e-mail tompols.fibores arroba hotmail.com é só me adicionar lá e já é bacana irmão valeu Tom Pol um abraço tamo junto valeu valeu Tread and trotting trails for a long long time I say my hell is the closet I'm stuck inside Can't see the light And my heaven is a nice house In the sky Got central heating And I'm alright To say we haven't stand For a long long time Fisk Fisk Inglês e Espanhol é Fisk Demais esse conteúdo online do novo Cyberfisk Fisk Fisk Inglês e Espanhol é Fisk I want my steak Well done I don't speak English I don't speak English Hablas espanhol? No, I'm a little bit Hey, faça Fisk Fisk, Fisk Inglês e Espanhol é Fisk Falou Fisk Falou tudo Inglês e Espanhol é Variedade Qualidade Qualidade O melhor atendimento e os melhores preços estão na papelaria do estudante A papelaria do estudante recomenda Pesquise compare e comprove que a melhor compra está aqui Você compra e ainda concorre a muitos prêmios na loja mais completa da cidade Aproveite nossos descontos e promoções Papelaria do estudante de tudo em um só lugar Camar Carnes há mais de 25 anos com você com muita tradição e qualidade ampliou suas instalações para melhor atendê-lo carne fresca todos os dias tudo para o seu churrasco ligue grátis 0800 774 5240 entregamos para todo o litoral norte Submercado Paulista Nós não somos o maior mas temos o melhor Chegou em Caraguatatuba On Byte a nova escola de formação profissional Vários cursos à sua disposição Matricule-se já On Byte Seu futuro é nosso presente 5 4 3 2 1 Vamos pular 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O ISSO NONSO PROBABLY NA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AGUA O PARA DA CIDADE NO BRASIL Você pode fazer em teatro, mas você faz muito em barra, então é normal que tenha, é comum, não é uma coisa que o comediante acha que nunca vai acontecer, a gente sabe que pode acontecer. E aí depende, você pode tirar como fazer piada e tal, que é sempre a primeira saída, e se a coisa ficar muito ouver demais, você chega e dá uma ideia no cara, porque o cara não está te atrapalhando, ele está atrapalhando o show para as outras pessoas, entendeu? Porque quem gosta de futebol não precisa nem ser futebol, qualquer esporte eu só se colocar no meu lugar, vocês vão entender, final do campeonato, 47 minutos do segundo tempo, 0x0, quem fizer o gol vai se consagrar campeão ao desgraçado do Silvio Luiz, vai lá e narra assim. Olha lá ele, olha lá ele, olha lá ele, olho no lance, é o que cara? Fala, p****, tá lá dentro, vai lá dentro, eu sei que eu não sabia, quem fez o gol, cara, me diz quem fez esse gol, foi, 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 foi quem? P****! Foi ele! O craque da camisa número 9! Ronaldo! Ronaldo, confira comigo no replay, tá de sacanagem. Bom, galera, estamos chegando agora realmente no final do Costa Vivo Brasil. Ah, não chora não, que você tem eles aí nas redes sociais, até, Rafa, pra finalizar, pra uma colocação final aí também, pra que as pessoas curtam o trabalho de vocês, além da Praça É Nossa toda quinta-feira. Então, a gente tá lá, temos duas páginas no Facebook, que é os Três Malandros, e esse é o do Carvalho, temos também Twitter, Carvalho, underline Rafa, Faria Jefinho. Arroba Faria Jefinho, eu não mexia no Twitter, tá gente? Passei a mexer essa semana, então me seguem lá que eu tô ativo no Twitter. Agora o pessoal deve estar perguntando, o pessoal não, eu vou falar contigo, mas o pessoal, pô, mas como é que ele, ele é cego e vai mexer no Twitter? Explica pra galera. Aqui ó, eu vou mostrar o pau, vou matar o pau e mostrar a cobra. Porque tem vários tecnologistas que auxiliam a galera que não enxerga, o meu celular fala. Aí não fala, parece aquele cachorro que nem a... Ah, o celular fala. É. Ah, tá. Calma aí. Cego não é surdo. Não, graças a Deus. Aí, aí, aí. Aí. Chegando várias fotos. Foi. No microfone. Aí, galera. Aí, galera. E aí, Duca? Pô, bacana, hein? Surfou, curtiu. É, enfim, agradecer a todos os apoiadores, né? E eu, se Deus quiser, vou trazê-los de volta aqui, ainda nesse ano de 2015, pra que quem não foi, perdeu do Teatro Mário Covas, quem não veio aqui no Hotel Costa Norte também, com certeza, perdeu, porque o espetáculo foi maravilhoso, tanto lá como aqui. É, enfim, Duca, obrigado, viu, irmão? Obrigado mesmo pelo carinho. E, enfim, as suas considerações finais. Então, é, os caras me deixaram de fora do Twitter, mas eu tô no Twitter também, velho. Arroba Duca Panta, é só chegar lá. E queria mandar um beijo aí pra minha, pra quem tá assistindo a gente, né, cara? E dizer que a vida é isso aí, meu irmão. É, meu irmão. É acreditar sempre, né? Porque tem que acreditar. Se não acreditar, quem vai acreditar? Hein? 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 O descrente. Isso aqui não é o descrente que não vai acreditar, pô. Cara, eu, assim, todo programa de televisão, eu finalizo sempre com uma música, né? E uma coisa que me surpreendeu foi esse... Você cantando, tocando violão, e esse cara também... Aluísio, ô Jefinho, você sabia esses dois? Ali é sacanagem, né? Eles estavam de sacanagem, né? Ah, sim, sim. Eles têm um projeto pra galhelo de dupla sertaneja. E aí, em breve, eles mandam. Dupla sertaneja de quê? Duque e panta? Não. Não, é trincado e chapadão. Trincado e chapadão, é isso, meu irmão? É. Não, eu tô fora. Mas vamos mostrar, então, aí, pra finalizar, os comediantes, atores, cantores, cantores. Dá-lhe trincado, dá-lhe chapadão. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um forte abraço e um beijo no seu coração. Valeu, valeu. Três malandros na laje. 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 Sem final, um livro sem final Sem final, sem final Olha o abenço, olha o abenço Olha o abenço, olha o abenço